Então quer dizer que tu quer abrir um estúdio, né? Então vamos lá, vou te ajudar. Buenas, tudo certo? Lucas Cavaleiro aqui pra mais um vídeo, mais uma aula. Hoje eu vou dar algumas recomendações. Disclaimer, aviso que funcionam pra mim e recomendações que eu dou pros meus alunos do meu curso Inside AZ. Mas claro que se tu vai comprar câmera, lente e flashes, tu precisa de seguro. E aqui eu quero falar sobre o patrocinador desse vídeo, a Fotoseg, parceira aqui do canal, já há vários anos aí ajudando os fotógrafos e as fotógrafas e contribuindo aqui também com o canal da Escola de Fotógrafos. A Fotoseg faz seguro de equipamentos fotográficos sem precisar de nota fiscal. Então pra ti comprar outro equipamento, perder uma nota fiscal ou comprar um equipamento sem nota, comprar um equipamento usado, não tem problema nenhum. Pode fazer o seguro sem nota fiscal e pode ser qualquer tipo de equipamento fotográfico. Câmera, lente, flash e acessórios, enfim. Tu pode fazer seguro de todos os teus equipamentos de uso na fotografia pra te proteger de caso algum acidente, caso alguma perda, tu fica bem protegido nesse sentido com a Fotoseg. Como eu disse, a Fotoseg cobre roubo, furto e também dano dos equipamentos. Então se o equipamento estragar, tu tem acesso a uma rede de assistência pra ter um equipamento em substituição e ainda assim tem essa cobertura da manutenção dos equipamentos. Além disso, a Fotoseg opera em todo o Brasil, ou seja, o atendimento pode ser feito em qualquer lugar e o contato pode ser via WhatsApp. Tem aqui embaixo do vídeo, na descrição, as formas de contato pelo site, pelo WhatsApp do pessoal lá da Fotoseg. E uma parte muito prática é que tem o aplicativo da Fotoseg que tu pode fazer uma cotação já direto na hora pelo aplicativo pra saber quanto vai ficar o valor do teu seguro. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links, tem o acesso aí ao WhatsApp do pessoal da Fotoseg. Muito obrigado por patrocinarem esse vídeo. Vamos pro conteúdo aqui. Antes de nada, quero agradecer a vocês que estão nesse vídeo fazer um pedido pra deixar aqui nos comentários caso eu esqueça de algum equipamento, caso eu esqueça de falar sobre alguma coisa importante que tu considera importante, coloca aqui nos comentários porque eu criei uma planilha e nessa planilha eu vou colocar todas as recomendações e essas recomendações também estão aqui na descrição e eu vou complementando, vou aumentando essa planilha conforme as recomendações. Se eu esqueci de alguma coisa, me diz aqui nos comentários que eu vou colocando lá. Tô considerando que vocês já compraram câmera, já compraram lente e aqui pode ser qualquer câmera e a lente do kit vai ser suficiente pra tu começar a trabalhar em estúdio. Primeira coisa que eu acredito que seja que vale a pena comprar é um rolo de fundo infinito, um rolo de fundo de papel, tá? A gente pode construir um fundo de alvanaria como eu tenho aqui, no caso o piso é em uma massa corrida com tinta semibrilho e a gente tem uma curva feita de MDF compensados. O custo inicial é maior, mas a manutenção ao longo do tempo é menor, tu vai precisar pintar e tal, mas dura mais tempo do que um rolo de papel. Lucas, e fundo de tecido, tu indica? É difícil que fique bem esticado, dá pra fazer o fundo, dá pra fazer um suporte que estique o tecido, mas no fim das contas a minha sensação é que tecido acaba sempre dando um pouco mais de trabalho na poça. É a solução mais barata de todas, mas eu não gosto de usar tecido, certo? Mas não tenho nada contra, só eu acho que ele dá um pouco de trabalho, então eu faria um investimento um pouco maior num rolo de papel mais um suporte pra rolo, aliás, tá aqui também nas recomendações, então rolo de papel e suporte pra rolo de papel. E aí tu pode ter um suporte pra rolo que fique fixado na parede ou com dois tripés. Eu indico o da Incoflash, esse suporte de rolo, tem outros modelos de suporte que tem motor e tal, tem uma correia que tu baixa e sobe e esses aí tem na Lumitec Foto, tem um bem bacana. Tô colocando todos esses links aqui pra vocês direto. E claro, também vai precisar de tripés de iluminação. Eu gosto bastante do tripézinho da Incoflash, ele é bom, barato, o modelo Cadete 3. Fujam de tripés pequenos, porque o lance não é nem a altura que o tripé sobe, e esses tripés de 2 metros, 1,80m, 2,40m, eles sobe até a quase uma altura suficiente pra algumas coisas. O problema é que os pés são muito pequenos, então quando tu for colocar um flash com um modificador um pouco mais pesado, ele vai cair, ele vai ficar envergando e aí não vai ser bom. Então acaba que é uma compra meio inútil, assim, uma compra que tu, não digo inútil, mas que no fim das contas não vai servir pra o que tu precisa. Então, investe um pouquinho mais, o tripé da Incoflash, acho que é uns 170 reais, 180, 190, é um pouco mais caro, mas pouca coisa, mas é um tripé que serve pra qualquer coisa que tu precise, porque ele é bem robusto, bem grande, tem de 3,10m, o Cadete 3. Tem um ainda maior, que é o de 4,10, se não me engano, que é utilizado nos fundos, tá? Pro suporte de fundo infinito. Tô olhando aqui a lista. Pra um flash, pra iluminação, eu recomendo o flash Lume 200, tá? É o flash mais barato que tu vai encontrar, é 570, 580, 600 reais, já vi por 499, é um flash baratíssimo, eu tenho dois deles aqui e ele funciona muito bem e é ótimo pra tu começar o teu estúdio, tá? Tu vai precisar pra disparar, ou usar um flash em cima da câmera, daí se tu já tem um flash pra fazer evento, tu pode usar ele pra disparar o flash fora da câmera ou o teu flash de estúdio, ou tu pode comprar um radiozinho desses mais barateques também, não vai ter problema nenhum, vai funcionar relativamente bem esses rádios de 100 pila, tá? Se tu quiser investir num sistema de flashes um pouco melhor, eu recomendo que tu assista meu outro vídeo que eu coloquei aqui no card que é sobre os flashes da Godox, aí tem o MS200, MS300, tem o GSI200, 300, se o teu espaço for pequeno, não precisa comprar um flash muito potente, 200 watts de segundos é suficiente, tá? O Lume 200, apesar de ser 200 no nome, ele é 180 watts de segundos, ele é um flash considerado fraco, digamos assim, tá? Pros padrões que a gente tem de estúdio, ele é um flash relativamente fraco, mas é um flash suficiente pra 90% das coisas que tu vai fazer em retratos, em ensaios de família, em ensaios de gestante, tudo vai ser bem suficiente pra ti, não vai ter problema nenhum, principalmente pra quem tá começando dar de boas, assim, de boas mesmo, tá? Só precisa de um jeito de disparar, pode ser rádio, pode ser fotocélula e funciona muito bem. Como modificador de luz, eu vou dar pra vocês duas recomendações iniciais, esses dois eu acredito que sejam importantes de comprar, o primeiro é um Octabox de 90 cm da Triopo e o flash que eu indiquei e esse Octabox, os dois são encaixes bons, tá? O Octabox, eu acho que o melhor lugar pra comprar no AliExpress, pode ser o de 90 ou pode ser o de 120, só que o de 120 é mais provável que paga imposto, o de 90 bem provável que passe reto porque ele é menor, tá? O de 120 eu comprei e até tá pra chegar, depois quem sabe mais pra frente eu faço um review, um comparativo do de 90 versus o de 120. Eu tenho o de 90 e uso em quase todos os retratos corporativos, em quase todos os ensaios sensuais e esse aqui, ó, que eu utilizo bastante, ele é muito, muito bom, tá? Recomendo porque pra mim o compromisso é entre uma luz suave e uma luz que tem contraste, uma luz que tem sombras, certo? E a outra recomendação é uma sombrinha rebatedora, pode ser branca, uma sombrinha rebatedora branca bem grande, do tipo 180 centímetros, 160, 140 centímetros, pra aí tu ter uma luz bem suave, aquela luz que eu chamo de luz lavadinha, essa luz bem suave, bem, é, bem, bem cheia, assim, uma luz que é muito usada em newborn, é uma luz que é muito usada em foto de família, é uma luz que é muito usada em lookbook, é uma luz que é muito usada em campanhas publicitárias, tá? E isso, é, funciona bem pra esse tipo, então tu vai ter uma luz que é um pouco menor, que vai dar mais contraste, como de 90, e uma luz bem maior, uma fonte de luz bem maior, no caso, uma sombrinha, e nesses dois tu vai gastar, eu acho que a sombrinha deve estar uns 400 reais, então nesses dois tu vai gastar uns 700 reais de investimento, 700, 800 reais de investimento. Aliás, uma informação, um detalhe importante, caso tu queira fazer ensaios sensuais no estúdio, dá pra usar o flash, dá pra usar o flash, mas eu pessoalmente, particularmente hoje, nos ensaios aqui, por exemplo, aqui tem um cenário de um ensaio sensual, que eu fiz hoje de manhã, e nesse cenário, eu tenho utilizado basicamente só LEDs, eu estou utilizando um canhão de LED, o Sokane X100, ali eu utilizo dois canhões da Sokane, e também está aqui na descrição, e eu gosto da luz dele, eu acho que ele combina bem com esse octa de 90 centímetros da Triopo, eu acho que é uma boa dupla de iluminação para ensaios sensuais, dá pra fazer gestante, dá, família, dá pra fazer, dá, ensaio de criança talvez não, porque não vai congelar, ou vai ser mais difícil congelar a cena, mas rola, mas precisa de lente clara pra usar, porque tu vai usar diafragma 1.8, f2, e assim por diante. E é basicamente isso que tu precisa pra começar em termos de iluminação, e aí vai precisar de cafeteira, vai precisar de banco, cadeira, cenário de iluminação, pode comprar look também, roupas por ter o cenário, vestidos, caso for fazer gestante vai precisar comprar, então todas essas demandas aí precisam ter, porque vamos pegar um exemplo simples, por exemplo, essa cadeira já é um cenário que eu consigo fazer uma foto, lá tem um banco que eu também utilizo pra fotografar, tem uma planta, tem uma cama que eu montei aqui, então isso tudo são cenários que eu vou montando que vão criando opções pra fazer o ensaio e eu consigo vender 60 fotos, 50 fotos num bom ensaio, num ensaio que rende bem, eu consigo vender 50 fotos, então o faturamento aí dos seus R$ 2,500, R$ 2,300, varia um pouquinho conforme for o pacote da cliente, mas basicamente funciona bem, eu consigo ter essa produtividade a partir de criação de cenários diferentes, isso é uma das coisas que eu recomendo fazer, que é comprar, também indico ter uma tapadeira branca e uma preta, ali eu tenho uma tapadeira preta, e aí tu pode mandar um serralheiro fazer uma tapadeira de metal, tu pode fazer uma tapadeira de madeira também, pode comprar uma chapa de foam board e juntar com fita elas ali, também já vi alguns estruturais fazendo isso, lá na gringa, lá no exterior, o pessoal usa muito os V-flats, acho que é V-flats o nome, o pessoal usa direto e eu sinto falta de ter aqui, eu estou pensando em montar um desses V-flats com foam board, um lado branco e outro lado preto, porque ajuda a rebater ou ajuda a fazer um preenchimento negativo, para controlar a luz é bacana, mais opções para usar a luz no estúdio. Também recomendo ter clamps, prendedores para fazer uma pinça na roupa, para prender alguma cacareca, agora que eu estava um pouco pendurado um rebatedor num tripé, utilizando uma clampzinha dessas, então assim, tudo é do jogo, aqui agora estou filmando esse vídeo com uma clamp que a câmera está pendurada num tripé, então dá para às vezes pendurar um flash num canto e um flash de speedlight num canto, então tudo é cacareco que a gente vai comprando e vai acumulando com o passar dos anos, mas é sempre bom ter clamps, prendedores, garras, tipo C, essas coisas, é sempre bom ter. Até coloquei aqui na lista se eu tinha esquecido de falar, muita gente me pergunta sobre essa grua aqui, essa é uma grua da Mako, mas a Mako é uma marca que desapareceu, digamos, ela trocou de nome, agora chama V-Lite ou V-Lite ou V-Lite e essa outra marca tem uma girafa igual essa, que na verdade é uma grua chamada Raptor, tá? Coloquei aqui embaixo o link dessa girafa que todo mundo me pergunta, ela é um trambolho? Ela é um trambolho, ela é gigante? Ela é gigante, mas ela é muito útil aqui no estúdio, no funcionamento do estúdio, na Dinamica eu gosto muito de usar, das coisas aqui do estúdio acho que é algo que eu mais uso para quase tudo que eu vou fazer de foto, sempre estou usando ela, ela é bem prática, tem rodinha embaixo, tá? Só que não é uma girafa barata e não é uma coisa que eu indico para ti que está começando, acho que tem investimentos melhores para fazer, deixa para fazer mais para frente quando tiver mais clientes e tal, comprar uma girafa dessa, mas tem uma grua da Incoflash, tá? Que ela é bem mais barata que eu até estou querendo comprar para testar, para fazer um review aqui para vocês, para mostrar, eu nunca usei ela, não sei como ela é, mas ela parece ser muito boa e se alguém tem, por favor escreva aqui nos comentários porque ela tem basicamente o mesmo sistema dessa aqui de dois braços se ela é mais curta, tá? Por que eu estou indicando ter uma grua? Porque aí tu consegue fazer uma luz para a mão, uma luz de cima para baixo de uma maneira fácil e aí tu vai criar uma luz diferente e mais uma vez eu sempre digo, falo isso para os meus alunos do ensaio de AZ, quando tu tem a capacidade de criar luzes, esquemas de luz diferente, cenários diferentes, looks diferentes, ângulos diferentes, tu vai enlouquecer o teu cliente criando repertório de ideias, repertório de fotos diferentes e esse repertório de ideias e de fotos diferentes faz com que o teu cliente saia do ensaio com um caminhão de fotos compradas, tá? Para mim, esse é o modelo de negócio que eu trabalho, esse é o jeito que eu gosto de trabalhar, esse é o jeito que eu pago as minhas contas, digamos assim, certo? Trazendo as clientes até aqui o estúdio, criando um trabalho impecável que elas vão se apaixonar e criando esse trabalho impecável em variações interessantes de looks, de poses, de cores, de composições, de cenários e aí a gente faz aqui mil fotos, mil e duzentas fotos, para mim é normal fazer mil fotos no ensaio, acreditem, tá? Fazer mil fotos no ensaio, entregar para a cliente ela escolher oitenta fotos, às vezes até teve uma cliente minha que escolheu duzentas e vinte e duas fotos, mas aí ela fez uma seleção mais limpa e escolheu cinquenta e uma ou cinquenta e duas fotos e dá um faturamento bem bacana, né? Dá uma segurança para a gente trabalhar e quando a cliente escolhe na minha opinião cinquenta e tantas fotos é sinal que a gente está fazendo as coisas do jeito certo, é sinal de que a cliente gostou do ensaio e que a pessoa se gostou nas fotos, acho que isso é o mais importante. E por último, mas não menos importante, precisa organizar um cantinho para as tralhas, tá? Aqui lá a gente tem nos fundos do estúdio, eu vou mostrar para vocês aqui agora a imagem, tá? Mas, enfim, relevem, tá? Mas é uma parte que está em cima lá que é o canto das tralhas, porque a gente consegue juntar tralha, é impressionante, junta muita tralha. Então a gente bolou esse cantinho ali para juntar tralha e também tem um suporte de TPS que acho que é uma coisa que vocês vão gostar de ver, porque é uma coisa super simples mas que mega funciona, tá? Botem no Google imagens, tipo Studio Organization Photographer, alguma coisa assim, tá? Que vocês vão ver alguns layouts, algumas ideias de organização, por exemplo, pegar um tubo de PVC para colocar todos os TPS, um tubo de PVC desses grandes, pegar um tubo de PVC para colocar as sombrinhas ou os Octabox também. Aqui a gente pendura com os Octabox e os Softs com uma dobradiça, aquele suporte que eu sempre esqueço o nome, mas eu não gosto de parafuso na parede e tem um Lzinho assim e aí, enfim, fica preso ali e simples e funciona e fica pendurado no teto assim, ali atrás do fundo infinito. Então essas soluções, essas ideias, quando tu tiver o teu estúdio tu vai ter que começar a bolar. principalmente para quem está começando e não vai alugar um espaço tão grande e às vezes é um lugar bem apertado, aliás, eu fiz uma live há um tempo atrás falando sobre recomendações de tamanhos de espaços. O que eu indico para vocês? Ideal, esse mundo ideal, um espaço de 6x6 para mim seria excelente, um espaço mais quadradão. Por quê? Porque eu consigo colocar um cenário num canto, colocar um outro cenário num canto e ainda ter um vão ainda para fotografar usando o fundo infinito como 85. Um espaço de 6x6 daria o suficiente. Mas dá, dá para fazer um espaço que seja 3x4 metros, dá para montar um estúdio. Só que, claro, quanto menor for o espaço, mais trabalho tu vai passar, principalmente para fazer fotos que tenham o fundo mais escuro, principalmente com fotos que tenham uma luz mais marcada, tu vai passar mais trabalho. E aí é uma indicação para quem tiver um cenário, um lugar mais apertadinho, de repente, um braço articulado, até vou colocar na lista que eu tinha esquecido aqui, também já vi para vender em alguns lugares e tem lá em com o flash também, se não me engano, esse braço articulado que a gente parafusa ele na parede e aí ele faz esse movimento aqui, então tu consegue prender um modificador, um flash na parede sem que ele ocupe espaço embaixo da toalha de fundo, porque um dos problemas dos estúdios pequenos é que eles são estreitos e aí tu vai colocar um tripé de cada lado e já acabou, não cabe uma pessoa deitada, não cabe uma pessoa, mal cabe uma pessoa de pé, que tu vai ter sempre um pé de tripé para tirar lá depois na posse. Mais uma vez, então, convido vocês aqui a escrever as recomendações de vocês nos comentários, qualquer dúvida, só chamar por aí no arroba Cavaleiro Lucas lá no Instagram. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.